Já está a dar. Eu nem estou para perceber se... Não, aquele é um gato. É um gato a pensar que era uma cabra do início. Mas não, é um gato marado. Que bela quando vinha assim é? Não vá, cabrão! Passa-me uma puta de... Eu nega um pouquinho. Ai! Foco-se! Não vai de furo! Caramba! Já agora, a música do nível não é assim. Lasma! S***! E pôs os garrinhos no fundo. Arma na bola. Não esquece. Vai-te fuder! Caralho! Foco! Padeleiro! Esta merda! Opa! Estas merdas de solos. Eu vou arrumar-te para outras coisas que as queres. Ok! Vamos lá fazer isto. Vai-te fuder! Continuo! Oh! Isso é cá com umas nivíduas! Foda-se! Era do outro lado, não era? Acho que era para a direita. Oh! Caralho! Vamos lá! Minha haja da merda! Estava quase... Estava quase... Boa! Conseguiste de inflador! Ah que! Ah! Não! 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 Mas eu juro que os gris me confondem. São pelo caralho! Ok! Ah! Filhas da puta! Vai-te fuder! Cubra cá! Ah! Boa e o jejão! Merda da barra! De vida! Acho que posso... E cair. É agora que começam a aparecer os outros gatos. That's it. Bora. Acho que é aqui que aparece um... A de gajo do inferno. Faz tudo no sentido. Que é no inferno que ele vai lá para disparar. Acho que agora tinha um boss. Não não. Caralho. Ok. Caralho. Acho que é sem sol. Não sei se motu que estava lá. Soltar, soltar, soltar. Porra. Não sei se. Boa. 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 Matou pai. HA. Vamo lá. Boa. 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 Agora há o McNeve aqui. Foda-se. Boa. Teste. Não é que neve. No inferno vai voltar a volta. Mole disse. Só não tem medo do inferno. É a rua de pulo... O cara não apanhou o jeito disto Acho que não deve ter vindo algum burro estupido Ai f*** Ah caralho! Fizeste baixando A primeira vez que eu vou escadar no jogo inteiro Acho Não sei Se calhar até não Precisaram de tomar o seu pai Aham! Aconteceu Bora Fizou o gato a seguir O que é? O que é? O que é? Olha se que este nec é bem rico Tanto para o caralho Eu vou sair do sítio e vou cá pulo A água O que é? O que é que? Chupa-me-te Ah! Porra! Voá humanities ! um... Ha'llá panaleiro w princess Acho que era mesmo o que quer dizer que te olhem mais vidimo Just my life Agora! Veio a parte mais chata de tudo isto Eu não faço a menor ideia qual é que era. E aí aparece o gato que me manda com uma bomba. E a verdade é que um dado de um nível. Não sei qual vai aparecer aqui de canto. Vou meter aqui mais, está feito. Vou explorar aqui este passe. ... ... ... ... ... ... ... Parma! Parma! Acho que já fiz merda. Deixa um tempo aqui de canto. Porra! Nossa, agora vocês... Fiquei na puta! Ahá! Eu acho que estou cripto. Ah, isso já tem que ser assalto. Ah, que... Que? Não é isto? Vou soltar... Ah! Não! Já fiz merda. Nossa! Acho que já estou a fazer a merda do meio ruim de hoje. Cabral? Consegui! Ah, fiquei já... Ah, fora aqui! Como ser otário! Isso não é preciso na carta outra vez. Eu tenho isto! Porquê que não uso isto? Porquê que eu gosto de ser estúpido? Estúpido o caralho! Vou lá para tudo! Como é que é isto? O que é? Qual é? Ei! Vai ó! Porquê não me atinge aquilo pá? Vamos passar aqui 20 anos só para tentar passar isto. Que ajuda, o que é muito mal. Ok, consegui. Olha lá que desconsegui. Só para não me fuderem a cabeça. Alguma coisa que eu posso ir buscar? Esta vidinha. Eu vou morrer para aquele agora. De certeza. Foda-se. Giro o muro do caralho. Meta aí em cima. Consegui. Agora o gato tomou a bazooka. Foda-se. 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 Você pode usar a arma. Já precisa para estrosser sausage. Ah, shit! Fuck you! Ah, caralho! Ah, matar o gás novelo... As inteligências do caralho... Onde é que é que tem mais que fazer? Puta da tua vida... I'm nude... Featured! One... 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 Each... Ah, faltaram um! F***! F***! Conseguei! F***! Próximo nível! E fica aí, madaf***a!